Olá, hoje eu decidi não fazer comida e eu encomendei comida no iFood. Inclusive, eu encomendei um lugar muito fofo chamado Comidinha de Casa, que cada comida tem um nome fofo, tipo, o que eu pedi foi Comidinha de Mãe, daí tem tipo Comidinha da Nona, ou Comidinha do Filho, ou Comidinha da Filha, ou Comidinha do Pai. É tipo, todos os nomes são assim. Daí eu peguei o Comidinha da Mãe, que é estrogonofe de frango, que no caso eu chamo de fricasse, mas tudo bem. Batata palha, arroz e arroz. Daí eu podia pegar separado o feijão, e aí eu peguei o feijão e suco. E eu tinha entendido que vinha separado, que tu podia pedir separado a salada, porém, foi um pote de salada junto, porém eu não como salada, então eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então, make cakes, e eu vou comer agora. Tem um cheiro muito bom, espero que o feijão seja bom, porque vai sobrar um pouco do que eu como o resto da manhã. Eu não vou conseguir comer o pote inteiro, então pronto, vai ser meu almoço amanhã também. A parte ruim é que eu não sabia que vinha cogumelo, acho que é cogumelo que chama, que bota geralmente nessas coisas, estrogonofe, e eu não como isso. Então, eu podia ter peço pra tirar, ter pedido pra ter tirado, mas eu não sabia que vinha, então eu não pedi pra tirar porque eu não sabia que vinha. Mas tudo bem, né, eu separo, metade das comidas que eu como eu separo coisa igual, então não é como se eu tivesse surpresa de ter alguma coisa que eu não como, né. Mas da próxima vez eu posso lembrar de tirar, se for boa comida, porque eu realmente gostei, e eles mandam, sério, eles mandam um papelzinho, dizendo feito com amor, é muito fofinho. Então é isso, eu vou almoçar, e é isso aí. Ok, eu estou sumida, provavelmente, mas agora é dez pra meio dia, e... Ai, estou cansada. E... Ontem, o que eu fiz ontem? Tá, ontem eu parei de trabalhar, daí eu fiquei, tipo, acho que umas duas horas em ligação com o meu amigo, meu melhor amigo, ajudando ele em umas coisas, e já estava meio bando. E aí, depois eu editei o vídeo que eu tinha que liberar ontem, subi, fiz post e tudo ontem mesmo, e fui dormir, porque estava frio. Daí hoje de manhã eu acordei, umas sete e pouca, foi no escritório, peguei a encomenda, graças a Deus acho que foi a última vez que eu vou sair de casa nessa quarentena, porque não tem encomenda pra chegar lá, e... Fora isso, eu trabalhei. Daí depois, não, eu cheguei, tomei banho, lavei cabelo, botei toda a roupa pra lavar e tudo mais, todo o esquema, vamos purificar da rua. E... Tô trabalhando desde então, desde umas nove horas. Agora é quase meio dia, daqui a pouco eu devo ir almoçar, e eu tô ficando sem moça. Daqui a pouco eu devo ir almoçar, e não almoçar não, né? No caso, sair do quarto pra cozinhar, almoçar. Que vai ser o que sobrou da comida de ontem. E é basicamente isto. Ou não, talvez, talvez eu espere um pouco, porque eu não tô com fome agora. Não sei. Mas vai ser isso por enquanto. Ah, estou de novo. Tô com o privilégio de ficar segurando, tô feito uma gambiarra, uma caneca em cima de um... Não, ao contrário. Uma caneca embaixo de um porta-orégano, que na verdade é um porta-pimenta, mas não como pimenta, então tá com orégano dentro. E botei a câmera em cima, ótimo. É, estou almoçando. Agora eu me... O que que ela é? Era 1,26 e eu não tinha almoçada ainda, porque eu não tava com fome. Porque eu tomei meu nescau, era... Umas 10 horas ainda eu tava tomando nescau. E... Basicamente eu tô comendo o resto da comida de ontem. Que... Menos da batata palha. Porque eu não sou muito foda daquela batata palha, eu gosto da batata palha fina. Então... Então eu tô com presença de comer. E... Então é basicamente arroz, feijão e frango. Né? Fricassé. E tem queijo. Porque eu pedi queijo ontem, eu não como queijo. Daí eu acho que eu vou comer um pouco de queijo puro, porque não tem onde eu enfiar. Mas eu pedi eu colocar em... Ficasse, né? Ficasse bom. Acho que é pra isso que eu peguei, né? E... Vou tomar o saquinho. Ontem eu pedi e veio o suco junto. E eu acho... Pelo jeito que ele tá na geladeira, que ele tipo meio que deu uma descida assim, e ficou mais claro em cima. Eu acho que ele é natural. Super entendido de sucos, né? Então eu resolvi que eu vou tomar ele logo, porque eu acho que pode esquentar mais... Esquentar não. Pode estragar mais fácil. Daí eu vou tomar com canudinho. Porque eu tô com saudade de usar meu canudinho, que eu não uso há séculos. E... É isso. Hoje eu vou trabalhar até quase seis horas. Eu não consigo abrir. Até quase seis horas. Depois eu tento. E... É isso. Porque eu comecei a trabalhar mais tarde. Depois... Depois de eu trabalhar, eu acho que eu vou gravar algum vídeo e ver o que que eu preciso editar e começar a editar tudo. E ver o que eu preciso renderizar também. Porque já é quinta, né? Não sei quando eu vou voltar pra Guaíba. Eu não decidi isso ainda. Mas eu queria já renderizar e editar tudo. E já subir no YouTube tudo, tipo, amanhã e no sábado de manhã. Pra... Né? Conseguir deixar tudo já. E se eu for pra Guaíba... Já é estéril, né? Já que em Guaíba eu não consigo fazer isso direito. É basicamente isso. Resolvi botar meus anéis hoje. Porque eu tava com saudade dos anéis. E eu acho que eu emagreci. Porque tá, tipo, sobrando muito. E eu não duvidaria que eu emagreci, né? Porque... Ele ficava assim. Só que ele ficava assim. Nesse dedo aqui, que é menor. Não no do meio. Mas não bem, né? Eles vão mostrar que eu já tô falando há 2 minutos e 40. E não pode falar nunca mais. Cá estou eu de batom vermelho. Depois de tanto tempo sem batom nenhum neste vídeo. Na verdade, nesses vlogs. Porque... Eu gravei vídeo. Gravei 3... 1, 2... 3 vídeos. E... Agora é dia 9 e meia. Tem que comer alguma coisa. Não vai dar tempo de digitar nada. Eu sumi basicamente. Por quê? Eu parei de trabalhar às 6 da tarde. Eu fiquei até às 8 e pouca. Em vídeo chamada com o Robson. Meu cara, eu tinha trabalho e a gente ficou trovanfiado até oito e pouca. A gente ficou 2 horas e meia quase falando sobre nada. E aí depois eu vim gravar os vídeos. Daí, como eu falo pra caramba, né? Deu bastante tempo. Então eu vou editar pra... Provavelmente editar toda manhã de noite. Porque esses que eu gravei, pelo menos... Eles são rápidos de gravar. Então, deixa eu ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5... 6 vídeos pra editar. Só que desses 6 vídeos... 1, 2, 3, 4... 4 são muito rápidos de editar. Porque é basicamente só eu falando. Eu não corto nada. Não tenho que juntar nada. Eu só coloco tipo iniciozinha e final. E paciência. Então eles são muito rápidos de editar. Então eu edito tudo amanhã. De noite, provavelmente. E é basicamente isso. Vou editar provavelmente esse vlog que eu tô gravando só amanhã. Que vai a hora amanhã mesmo. No caso, sexta-feira. Então, no dia que estiver indo ao ar. Vai estar sendo editado. E vai ser isso mesmo. Agora eu tenho que escrever o post e liberar o vídeo de hoje. Que é gameplay de The Sims. Sim, vamos ter o primeiro gameplay do canal hoje. E é basicamente isso. Valeu, Zai. É nóis. E vai ser o primeiro gameplay do canal hoje.